E aí pessoal, aqui é o Naitso, bem-vindos a mais um vídeo de Sky, filhos da luz aqui do canal Naitso Games. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês sobre um evento que se chama Five Days of Feast, que é um evento que a TGC está realizando conosco, os criadores de conteúdos oficiais Sky, membros da trupe da TGC, que também vai sair beneficiando vocês, pessoal. Bom, vocês devem ter visto que na sexta-feira da semana passada a TGC postou esse blog aqui, que se chama Presentes para Compartilhar Durante os 5 Dias de Festa. Bom, pessoal, esse evento, resumidamente, ele consiste em nós, membros da trupe, os criadores de conteúdos oficiais Sky, e estamos participando de um amigo secreto, onde a TGC sorteou um criador de conteúdo secreto pra cada um de nós. E o presente que a gente tem que dar pra esse criador de conteúdo oficial de Sky é um espaço compartilhado. Mas, além disso, pessoal, a gente também, né, os criadores de conteúdos oficiais Sky, a gente vai compartilhar com vocês, através de vídeos ou postagens nas redes sociais, códigos pra vocês resgatarem feitiços temáticos desse evento nessa época de ano, de Natal e final de ano, e do evento Dias de Festa que começou hoje. Então, antes de eu explicar pra vocês como que a gente resgata esse código pra vocês receberem os feitiços, eu aconselho vocês a entrarem nesse blog, eu vou deixar o link aqui na nossa sessão de comentários, e também na descrição do vídeo, pra vocês acessarem todos os criadores de conteúdos oficiais Sky que fazem parte da trupe da TGC, visitarem as suas postagens sobre esse evento pra vocês pegarem os códigos que cada um desses criadores de conteúdo vai fornecer são códigos diferentes com feitiços diferentes, beleza? Então, quanto mais criadores vocês necessarem e pegarem códigos, mais feitiços diferentes vocês vão conseguir pra se divertir aí nessa época do ano com os amigos de vocês no Sky, beleza? Bom, e como é que a gente faz pra resgatar esses feitiços, Natal? Basicamente, vocês têm que abrir o menu do Sky de vocês, seja apertando o S aqui no computador como eu fiz, ou clicando na engrenagem aqui no canto direito do smartphone de vocês, ou apertando o botão de Start, né, de Options lá do Playstation, ou no maisinho do Nintendo Switch, e vocês vão ter que vir em Códigos Sky, e aqui vocês vão digitar o código que eu vou fornecer pra vocês agora, que é R0V0Y59VFBST. E aí vocês vão ganhar, então, um conjunto de feitiços utilizando esse código, lembrando que cada criador de conteúdo irá fornecer um código diferente, beleza? E agora eu vou, então, revelar aqui o meu amigo secreto, o meu criador de conteúdo secreto. Eu fiz um espaço compartilhado aqui na aldeia viária, pra aproveitar que ela tá cheia de neve e bem bonitona, e essas florzinhas rosas ficam bem destacadas, e aqui, então, está o meu espaço compartilhado. Eu acho que eu não ganhei nenhum like, nem ele ainda, não deve estar visível. Se vocês vierem até aqui, meus amigos, por favor, dêem like pra ficar visível e pro meu amigo secreto conseguir acessar. Mas o meu amigo secreto é a Death Disaster, é uma criadora de conteúdo oficial de Sky do TikTok, que eu vou mostrar pra vocês a página dela agora. Se você tem TikTok, siga ela, então, no TikTok, e confira o conteúdo de Sky que ela cria pra aquela plataforma. E eu resolvi fazer, né, aqui uma prateleira com os itens que eu gosto bastante, que me marcaram nesses anos todos de Sky aí. E também a mesinha de chá pra gente sentar aqui e tomar um chazinho. Então é isso, pessoal, eu desejo um excelente Natal pra todos vocês, vocês comemoram essa época do ano, um excelente final de ano, e que 2024 seja um ano incrível pra vocês, e pra você também, Death Disaster. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, a rede social oficial da Death Disaster. Confira o espaço compartilhado que ela fez pro amigo secreto dela, aqui da trupe. Deixa eu achar aqui. Então aqui tá a página da Death Disaster, tem muitos vídeos muito legais. Ela já tem 116 mil curtidas, 28 mil seguidores. Vamos ajudar ela aí no TikTok, conferindo os conteúdos que ela cria aqui pra essa rede social, que tenho certeza que são muito legais. Beleza, gente? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas informações que eu trouxe. Deixa aqui na seção de comentários se vocês resgataram o código de feitiços que eu trouxe pra vocês aqui nesse vídeo. E aproveitem que eu vou fazer um vídeo daqui a pouquinho explicando todas as informações sobre o evento Dias e Festas, que tem bastante coisa pra fazer, pra mostrar pra vocês. Beleza? Um beijo, um forte abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo, ou live, e tchau, tchau.